E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá espetacular, uma ranqueada com meus amigos aí, montamos squad aí, tá eu, Gilberto, Hélito, minha filha, Larissa e vamos que vamos arrancar o cucurucu de geral, porque aqui nós somos carne de pescoço e você que tá fechando com o Tubarão vai botar aquele like maroto, vamos lá galera, vamos lá, vamos cair aqui na amarelinho mesmo, beleza? Quem marcou ali, show de bola, isso, isso aí, vambora, rapaz, só cai esse mapa, Tubarão, só cai esse mapa pra gente, mano, só cai esse mapa pra gente aí, mas vamos lá, ontem nós tentamos umas 4 vezes, passando pelo pontuação, mas isso era nesse mapa, só aí, mano, marcou lá em cima na montanha lá, vambora que a gente vai lá, de lá a gente vai descendo, entendeu? Vambora, 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 de lá a gente vai pra 4, né? Isso aí, ou vai descendo pra central, não sei o que você fala, rapaz, eu não vi ninguém aqui, hein? Pô, Hélito já tá, uuuh, então é, isso aí, lugar marcado, não é? É, lugar marcado, não, nada disso que ele vai passar de mim, não, nada disso vai passar de mim na carreira, vai não, sai fora? É, sai fora, o cucurucu meleveu, sai fora, ah, pega, vai, vai passar, pô, Você não tá com a pele, você tá com a aniquita? É, não sei nem se tem arma pra todo mundo aqui O lugar aqui é mesmo de loot É? Eu acho Ó, gente, tem uma mochila 2 que eu acho que eu tô Beleza Já tô com o MP40 aqui, tá de boa Tá bonito? Show Na casona aqui, onde que eu tô, mochila 2, quem quiser, só viu Lá na parte de cima, no último andar Tcharam Aí embaixo tem mais, tem MP40 ali? É, lá embaixo, na casona Vou pegar ali, então Na casa da 75, lá embaixo Show Ó, fechou pra cá, viu Fechou pra cá, então A gente tá de boa Você já loteou aquela casona verde da Da SW? Ó, o cucurucu meleveu, ué Sai fora Vou pegar Onde é o MP40? Não é o Cogumelozinho, não Na casa da 105, não Achei, achei Lá, lá de dentro Tiroleza aqui, de boa Pra gente meter o pé Ou então, pra nego Tem uma escada aqui embaixo Aqui, hein Lutearam tudo aí em cima, já? Então vamos aqui Vamos aqui pra baixo Vamos, não Espera eles pra gente descer, Larissa Não, descer aqui, ó Aqui embaixo, ó Lutear aqui Fechou pra gente aqui, ó Não deve ter ninguém atrás da gente Mas tá indo pra aí Bora todo mundo Tô usando a boca A boca da arma Pelo menos nível 12 Tô descendo então, tá? Cês tão vendo? Larissa, hein, Wely? Desmarca o mapa Desmarca o meu Só faltou a Larissa Porra, não há quedinha de nada É, esse mapa aqui é cheiro de morro Tem que descer de bandinha pra não levar queda Tem cogumelo ali, hein Tinha Já pegou? Ah, ladrão Eu não peguei nem o cogumelo Me deu uma pancada na cabeça Que até agora tô Tô, né? Tem um pouco de medo de ficar pegando cogumelo Muito aberto, assim Porque se você leva um raiadão Tu já morre na hora Opa Achei aqui, ó Tá bonito Tem MP40 aqui, ô Gilberto Eu já tô então com 200 balas Só preciso de bala de AR Bala de AR Mas É Será? Ah, tem um Chamaram lá, hein Aqui, vou nesse aqui, ó Vou nesse aqui, já é? Beleza Você vai Vai roxar no cara? Não Vou nesse airdrop aqui, ó Deixa eu equipar Equipa aí o colete, Leice Então Fica só na atividade aí, galera Se me pegarem aqui Entendeu? Ó, lança a granada aqui, Gilberto Pega ele Eu já tô com munição mesmo Já tá com munição de lança-granada? Já tô com a lança-granada de AR Então Então pega a munição Ou então dá por o Hélice Se o Hélice curtir Já peguei, já peguei Já pegou Já deixou Deixa o prêmio Ele tá treinando muito É Vamo lá pra aquela casa lá, galera Vamos lá pra aquela casa lá, galera Bora Seguir o tubo Ó, aquela casa vermelha lá Acho que lá tá safe A vermelha Uma parte dela tá É Mas vai entrar o gás Não dá não Não vai dar Tá errado Vamo voltar Melhor ir lá pro lago Lá embaixo, ó Lá vai dar um pedaço safe Uma casa Passa cá Eu sigo É É Só se eles estiverem tomando porrada do gás Quem tá com granada de gelo aí? Eu só tenho uma Tem, Gilberto Tem, Gilberto Pau Aquela casinha lá de baixo Vai tá safe, ó Eu tenho duas Tem uma casinha Nesse episódio Ó, e tem gente lá embaixo Tem gente lá embaixo, ó Na casinha do gelo Dois, dois Lá na casinha Que nós dizia Tem dois Lá na casinha 150 Só tem dois, será? Nós estamos quase Aqui, ó No S120 Cuidado Nós faltamos uma costa, viu? É Isso aí Dei bastante Dono nele, hein? Mas tá muito aberto É bom nós pegar uma Não, agora Agora a gente Tem que ficar Cuidado aí, Larissa Que estão querendo dar HS, ó Olha lá E vai ter que sair, galera O safe tá pegando É Pode lançar a granada, eles Eles ficaram safe ali Gilberto, não consegue ali Com lançar a granada Ali na pedra, não? Não Então, peraí Vamos gastar Porra, tô com 100 só Cuidado aí Cuidado aí Vamos esperar a próxima Tem um atravessando lá Cuidado aí Eu mandei um pro saco já Show Boa Tem um na casa ainda? Ou tu já pegou da casa? Tem, tem um dentro da casa Os dois, vocês mataram os da casa? Não Matamos não 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 era o que tava atravessando não? Não Tá O de lá tava vindo pra cá Olha lá, olha lá Matou, Gilberto? Já foi Já matei tudo Matei Matei tudo Vamos lotear rápido Boa Preciso de AR, tá? Nossa granada que atou direitinho Preciso de Matou no granço De AR urgente De bala de AR? É Também Vai lá, vai lá O cara do outro lado O cara do outro lado Lá, galera Mete bala Não, não dá Caramba, o boneco travou aqui Macumba é essa, parceiro Ih, me derrubaram Ó, tô no Deixa eu ver Tem gel aí, alguém? Ih, eu já era Pô, toma Cadê tu? Boa Será que dá pra te salvar? Morreu, né? Não, eu já era Boa, jogou muito Só tem um squad deles agora Cês tá na Cês vai ganhar essa Olha lá, mete bala tudo Caralho, tomei da onde? Tô tomando aqui, ó Das costas Boa Boa Nossa, tá sem vida? Tô sem Se ele rushar aqui, tô fudido Ajuda tudo Ah, os caras morreram tudo Puta merda, véi Ih, isso já era Já era Tentei me curar aqui Nossa, foi de quase Caraca, galera Aí Mas valeu, valeu Subi pra platina 1 Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Caraca, a Cê vai fechando assim Já morreu Putz, mas tá maneiro Bota o like de vocês aí Que essa foi sinistra, galera Foi top, foi top Tchau 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 Tchau